Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje eu acordei pensando, nossa, tô com a minha pele tão ressecada, tão ruim, fala bem a verdade, tão ruim, o que eu posso fazer pra melhorar? E aí eu pensei, hum, vou fazer umas máscaras caseiras. Eu amo, amo fazer essas máscaras. E eu pensei, por que não gravar pras meninas verem? Então, eu resolvi gravar pra vocês e espero que vocês gostem. E vamos lá aprender essas receitinhas comigo? Então, bora lá? Bem, meus amores, então pra nossa primeira receitinha de máscara caseira, nós vamos precisar de um potinho aí, de um vidro que tu tenha pra misturar. Aí vamos precisar de café. Então, eu vou colocar aqui uma colher de café e meia, ó, de sopa, tá? Aí vocês vão precisar de açúcar, pode ser cristal, pode ser refinado, tá? Tanto faz. Vocês vão colocar uma colher e uma pontinha também, essa é de colher de café, tá? E vocês vão precisar também de sabonete líquido. Aí você pode usar facial ou, se você não tiver como eu, pode ser sabonete líquido normal. Aí a quantidade do sabonete, você vai ter que ir dando a dosagem dele aqui, tá? Lembrando de você não fazer muita máscara, porque não pode ser usado várias vezes, tá? Ó, você vai misturando até ele fazer uma liguinha pra te conseguir passar no teu rosto, tá? O meu vai precisar de mais um pouquinho. Eu acho que no meu caso aqui, eu fiz até demais, mas não tem problema. Eu passo isso aqui também nas pernas, dá pra te passar, dá pra te passar no bumbum. Onde tenha pele morta, onde tenha pele que precisa ser esfoliada, você pode passar, tá? Então, daí, se sobrar no teu banho, você pode usar. Ó, esse é o ponto da nossa máscara, ó. Ela não fica molenga, molenga de escorrer, mas também não fica dura que você não consiga passar no teu rosto, tá? Agora vamos para a aplicação. Então, meus amores, a cafeína estimula a circulação sanguínea, ativando dessa forma a regeneração celular da nossa pele. Já o açúcar, ele é um hidratante natural. Mesmo usado como esfoliante, ele deixa a pele mais macia enquanto é massageada. E também não esquecendo do sabonete. Se você usar um sabonete hidratante, ele vai também ajudar a hidratar, né? Senão, ele vai só fazer a função da limpeza mesmo. Aí eu vou massageando por todo o meu rosto, com movimentos circulares, não abrasivos, né? Não agressivos. E deixo 20 minutos e depois lavo todo o meu rosto. Aí eu deixei o tempo da pausa de 20 minutos e aí eu volto lavando em movimentos circulares. A pele fica muito macia. Então, meus amores, agora vamos para a nossa segunda receitinha caseira de hoje. Então, para essa receitinha, você vai precisar de creme. Pode ser o creme aí da tua preferência, né? Que seja facial. Um pouquinho só assim já é o suficiente. Aí você vai precisar de manzena, amido de milho. Ó. Um pouquinho assim, ó, de amido de milho. É o suficiente também. Aí você vai mexer primeiro essa parte aqui, tá? Aí agora, você vai vir com mel, tá? O meu potinho está assim, porque aconteceu de eu colocar no micro-ondas e ele derreter. Então, você coloca só um pouquinho de mel. Umas gotinhas só, tá? Então, agora vamos dar o ponto com água na nossa máscara, tá? Ou água filtrada, ou água da torneira. Você é quem sabe. Ele vai ficar meio durinho assim, tá? De início. Mas é normal. Coloca mais um pouquinho de água. E vai mexendo. Vocês estão vendo esse ponto que chegou aqui? Então, esse é o ponto ideal para nós passar na nossa pele do rosto, tá? Quando o teu chegar nesse ponto aqui, está pronto para usar. Agora vamos para a aplicação. A manzena, ela hidrata a nossa pele e tem o poder de diminuir as rugas e as linhas de expressão. O mel, por sua vez, ele tem ação bactericida que o torna um ótimo aliado contra o combate da acne. Ajuda no clareamento das manchas escuras da nossa pele e também diminui as marcas e linhas de expressão. Então, eu estava dizendo antes ali que eu deixo 20 minutos e depois que passa esse tempo, eu venho removendo toda a máscara. Então, meus amores, e aí o que vocês acharam? Vou finalizar esse vídeo aqui sem muita maquiagem, sem muita pompa, assim, bem casual, tá? Sem estar toda glamurosa. Pra dizer pra vocês que eu amo o resultado que dá. A pele fica super macia, bem, bem, sabe aquela sensação de bem hidratada? Uma delícia. Façam e me contem depois. Vocês vão amar o resultado. Inclusive, deixa aqui no comentário se você quer mais receitinhas como essa, que daí eu trago aqui pra vocês. Tá bom? Eu tenho várias. Porque eu sou a rainha do improviso. Então, se eu não tenho, eu vou atrás, eu pesquiso, faço e dá certo. Pode ter certeza. Porque essas que eu ensinei vocês a fazer nesse vídeo, tão maravilhosa. A pele fica muito, muito, muito hidratada. Vocês vão amar. E eu noto que quando eu faço essas, até a minha base, sabe? Quando eu vou passar, desliza melhor. No dia que eu faço essas receitinhas, eu não passo maquiagem, tá? Por isso que eu estou finalizando com esse rostinho assim lindo que eu vim ao mundo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau!